Nesta quinta, prepare-se para a folia. Se eu for cair, rapaz, que eu caia no samba. Eles estão no clima do carnaval. Eu quero estudar numa escola de samba. Agitam pra valer. Todo mundo só, 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 vale. Arrasam no gingado. Chega, pelo amor de Deus, que eu sou cardíaco, pelo amor de Deus. Fazem a diversão. Faz mão, tô muito sem brilho, pior do que fantasia de pó. A praça é nossa, nesta quinta, 11 da noite, no SBT. A CIDADE NO BRASIL